E então depois eles separam-se, percebe-te? Cockedock! Exatamente. É verdade, eu aprendi isso hoje. Apesar de ter dito isto com toda a circunstância, eu aprendi... Mas vocês sabem o que é que está a acontecer neste momento? É que as pessoas todas que nos estão a ver estão a ir ao computador ou a telefone a ver o que é que é... Desculpem! Peço imensa desculpa. E vão ficar traumatizadas. E eu não tive nada a ver com isto. Incluindo a minha mãe, é isso que me interesse. Bom, malta, quem é que teve... Vamos tentar passar à frente disto. Também. Não estou a ver. Quem é que teve saídinhas aqui do internet bem abaixo? Quem foi? Hã? Zero resposta, não é? Foi por este calor, este carinho que eu tive a ansiar a gosto inteiro. Enfim, esta semana a internet trouxe-nos furacões, cocós e bebés adoráveis. Três coisas de forma nenhuma relacionadas entre si, felizmente. Porque eu confesso que não sei o que é pior. Se é um furacão a arrastar cocós e bebés adoráveis. Ou se é, por exemplo, um furacão de cocó a sair de um bebé adorável. Ou se é, por exemplo, um cocó adorável a sair de um... Desculpa. Desculpa. Fiquei. Chega, né? Antes disso, façamos o resumo relâmpago do que se passou na nossa ausência. Diz que a Madonna está oficialmente a viver cá e já teve problemas com burocracias na alfândega. Cá está a foto que ela pôs. Bem-vinda a Portugal e espera tranquila até teres de ir às finanças ou à segurança social. Não há senha prioritária para a rainha da pop. Minha menina. Vocês viram o comentário do Herman nesta fotografia dela. Vi, causa das raízes. Ai, filha. Isso está tão engraçado. O Luís Pedro Nunes deu uma excelente resposta ao Herman, que é, se calhar ela está à espera das tintas do cabelo que ficaram na alfândega. Teve muita graça. Bom, e no que toca à reprodução da espécie, diz que Lúcia Abreu está à espera de gêmeos, que podem ou não ser alérgicos ao caberau, vamos saber. É provável. Ela é genética, acho eu. E Kanye e Kim Kardashian esperam o terceiro revento e a família real britânica também. Embora todas saibamos que a seguir ao parto, Kate Middleton vai demorar para aí 15, 20 longos minutos a ficar boa como a milha outra vez, que ela demora sempre imenso. Coitada. Ela passa a gravidez toda à portagem e depois quando sai faz... E fica. E barriga lisinha, predominantes e incríveis. Sacana. Depois vai lá o William e faz... A Porta Editora retirou de circulação os cadernos de atividades alegadamente discriminatórios porque mostravam meninos a construir robôs e meninas a ajudar a mãe a preparar o lanche. É o que eu acho, na verdade, uma perda de património cultural para o nosso país. Tipo, eu acho que se o lanche já era pouco popular, não é? Tipo, eu acho que agora vai cair menos uso. Sem se passar assim a tradição de mãe para filha. Tipo, já ninguém se vai sentar para lanchar. Já ninguém vai molhar o pãozinho no leite. Tipo, já ninguém vai saber preparar um bom pretalhão de chocapique. É uma pena. Tu disseste? Pratalhão. Não disse pretalhão. Ah, não disseste pretalhão de chocapique. Sempre a mesma coisa. Estás sempre a pensar em comídia. Mas em comídia. Comídia é uma plataforma digital com comida. Também penso. Agora, não tens a caudária... Lá está. Se tens de reforçar isto. Não tens caudária para te dar ração. Está bem, já percebi. Desculpa. Já percebi. Estou com fome e já percebi porquê. Bom, e esta semana no Reino Unido, a notícia mais lida de sempre, pás-me-se o King Jong-un e a sua medição de pilinhas nucleares, foi esta. Então, eu tinha uma boa comida de pilinhas, e decidido continuarmos ao meu lugar. Então, eu fui para a minha casa e para eu ver a documentary. Ela foi para a minha casa, e foi para o meu quarto, Ela foi para o meu quarto, e, infelizmente, não foi para o quarto. E ela foi para o quarto. Agora, minha casa é um pouco pequena, então, ela ficou do que ela. Então, ela ficou em um dos dois. Então, ela colocou a cabeça e a cabeça dentro do meu quarto. E, infelizmente, naquela hora ela me deixou a sair. e ela estava cauda. Ela era muito calma do que eu. Ela era muito mais calma do que eu. Ok, para quem não percebeu, isto é a notícia de uma rapariga em Bristol, no Reino Unido, que depois de um encontro de Tinder com um rapaz, estavam naquela fase em que ela foi para a casa dele e estavam prestes a começar aqueles amassos, não é? Ela foi à casa de banho. Ficou presa na janela a tentar livrar-se do seu próprio número 2. É verdade, é verdade. O autocolismo não funcionava e ela achou aí bem que tanto uma pequena poesita a boiar no retrete não é propriamente aquela cena é a mesma prodizia camaradona. Portanto, atirou pela janela. Mas afinal, havia uma segunda janela logo a seguir. Portanto, ela abre uma janela, atira, esbarra, não é? E ao tentar resgatar o seu presente que ficou preso entre as duas janelas, como vocês viram, tiveram de vir os bombeiros, porque ela própria ficou presa lá dentro como o próprio do... Com a sua. Portanto, é seguro dizer que a relação deles deu merda. E que as descrições de perfil do Tinder a partir de agora... Ah, porque isto foi um encontro do Tinder. Não sei se ficou claro. Claro. Eu acho que as descrições agora vão incluir sou extravertida e aventureira, gosto de escalada, tome imódio rápido, wink! Eu lembro que este não é o primeiro Cocogate a incendiar as redes sociais. Adoro a palavra Cocogate, Mariana. Em 2016 uma americana ficou famosa ao relatar o mesmo problema, ou seja, uma sanita que não despachava o problema via Twitter, mas a solução que encontrou foi a de guardar o seu número 2 na mala. Na mala. E agora imagina, alguém, por exemplo, a pedir-lhe mais pirina a seguir e ela... Ah, sim, 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 cuidado, segura só aqui o meu... Desculpa. Segura só, deixe-me procurar. Cuidado que é frágil. Imagina um filme... Estou a impressão que será o mesmo Cocó, não deixe? Não é. Eu desconfio que é puré da cantina, mas... É puré, mas de cão. Depois fazemos as nossas apostas. Bom, eu agora, em relação a este tema do Cocó... Quer lançar uma dúvida, não é? Sim. Eu estou só a imaginar a Mary Poppins a tirar várias coisas dentro da mala. Vamos imaginar esta situação se fosse convosco. Eu sei que... Eu estou chocado logo à partida porque eu não fazia a mínima ideia que as mulheres faziam Cocó. Portanto, logo aí eu estou... Pronto, então vamos começar por aí. Parece que sim. Mas, bora não pensar nisso, diz-me só. Se fosses tu, tipo isso, largasses um braçalhão em casa de um date e não fizesse flash, como é que resolvias? Espera, eu disseste um braçalhão? Disse. Desculpem. Eu mandava-me pela janela. Tentava eu ser. Não havia janela. Não, mas é que repara, acontecia também uma coisa que aconteceu esta rapariga. Eu sou muito prudente nessas... Em tudo o que envolve a número 2. Preparas-te. Testas primeiro. Preparas-te. Eu não vou para situações onde haja o risco de... Não, não, mas calma. Ainda por cima na casa da outra pessoa. Aconteceu e não dá. Como é que resolves? Aliás, desculpa. A malta com que eu... Eu sempre catuo com pessoal, os que atuam comigo mais vezes dizem 10 minutos para o espetáculo, lá vai o Borges. Porque eles sabem que eu não vou correr o risco de me dar uma vontade no palco que eu tenho que tratar das coisas. Tem que ser antes, não é? Acho muito bem. És muito organizado. Não, mas se me acontecesse, eu de vergonha saía eu pela janela. Não me interessa o andar. Mandava-me. E deixavas lá o teu braço? Um braço. Era impossível? Não, é impossível. Eu depois não conseguia mexer também. Mas eu percebo o que ela fez. Eu percebo a linha de raciocínio. Coitado, ela tentou. Ela tentou. Bom, e por fim, esta semana Conan O'Brien cruzou-se com uma excursão de turistas portugueses em Israel e ficou a saber que somos mais do que as mães. Onde você é? Portugal. Bom dia! Hello, Portugal. Portugal. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia, where are you from? Portugal. Bom dia. Bom dia, Portugal. Bom dia. Bom dia, Portugal. Bom dia. Bom dia. Então é tudo um transverse, é isso a ideia? Bom dia, nós estamos na verdade? Vamosלים um transverse? Chicago. Oh, Chicago! Como você é? Bom dia. Bom dia. Bom dia, Portugal. Bom dia! Bom dia! Bom dia! Bom dia! Wow, that's a big group! You must be getting on each other's nerves! Bom dia! I bet you hate each other now! Bom dia! Bom dia! You've been trapped together on this trip for a long time! Bom dia! Bom dia! That's too many of you! Bom dia! Bom dia! Bom dia! Bom dia! Oh my God! How big is this tour group? How many? 75! How many? 75? Bom dia! Bom dia! Portugal! Yeah, I know! Portugal! Yeah, we know! Bom dia! We got it! Bom dia! Eu gosto especialmente do ar das senhoras, muito fiéis assim, ao mesmo tempo com o ar de quem está ali, é representar a igreja para o que há de formas de algo a outros, e depois o ar ao mesmo tempo de quem já fez viagens muito mais ar de cores do que qualquer um de nós! Eu, tu, Gonçalo Cadilha, as velhas estão ali mesmo, e faço isto há anos... Doidas! E pinge a ela, e a cruzarem-se com o Conan e a dizer que este senhor é esquisito! Ali a ensinarem... Ah tá! O senhor do cabelo estranho a falar português como se fosse um neto petulante, não é? Bom dia! Bom dia! Bom dia! Portugal! Bom dia! E terminamos com o vídeo mais viral da semana, segundo o YouTube. Música 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 Stop him now Why is my voice so deep? I do not know Maybe because I'm a baby And I don't have a voice on my own This is confusing I still don't understand Why you're not helping me, mommy 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 Ah, que engraçado Esta mariana é uma moca Excelente profissional É um privilégio apresentar este programa com ela Foi assim, que a internet veio abaixo